então gente a minha apresentação vai ser um pouco diferente das demais porque eu vou falar de como foi o laboratório que eu fiquei mas eu vou falar dele de um jeito como eu vivi assim mas de como eu vi o laboratório e como eu consegui aproveitar essa experiência porque eu acho que é um dos laboratórios que varia mais de pessoa para pessoa o jeito que consegue aproveitar eu fui junto com o hilário que está filmando obrigada hilário então quando a gente chegou lá estava bem frio não estava nevando mas estava bem bem frio e aí depois começou a levar no começo a gente achava bem legal e a gente até se divertiu fez um boneco de neve a gente fez os olhinhos assim de cenoura ficou essa coisa bonita que vocês estão vendo aí mas depois começou a cansar o frio porque frio assim para quem não está acostumado todo mundo deve falar não prefiro frio que calor mas é porque não conhece o frio de um lugar realmente frio quando é realmente frio é difícil e aí você só consegue sair de casa se você tiver assim tipo realmente agasalhado parece que você vai congelar tipo completamente e que você vai perder a ponta do seu nariz mas aí você consegue você começa a achar soluções para os seus problemas e se descobre o prazer de tomar um verdadeiro café e porque é um negócio que chama starbucks deu tão certo tipo certo mesmo 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 e eles estão em todo lugar e mesmo estando em toda a esquina ainda sobre espaço para concorrência e esse começa a entender um pouco mais de como os americanos pensam você começa a entender que eles não ficam contentes tendo muito muito ricos eles continuam brigando e você costuma entender porque eles dão tanto valor para o esporte e como eles dão valor para o esporte que é bem diferente do jeito que a gente valoriza aqui no brasil você começa a entender o patriotismo deles desde a infância e porque um país tão novo conseguiu crescer tanto tão rápido mas os caras são visionários eles realmente são muito muito bons mas devem estar perguntando por que que eu estou falando tudo isso se eu estou aqui para falar do meu laboratório vocês devem achar que eu estou enrolando vocês eu realmente estou porque era assim que eu me sentia até mais ou menos maio junho eu achava cantar fazendo nada e eu ficava enchendo o saco do professor para ele me dar coisas para fazer o hilário sabe disso e ele ficava o trabalho vai vir o trabalho vai ver eu falava não mas eu quero trabalhar agora eu quero fazer coisas eu preciso de coisas para fazer isso não era porque eu não estava fazendo nada só que ainda não tinha entendido que o nosso laboratório ele acontecia de forma cíclica e como a gente expunha os animais em um local que não era muito hóspito ele era meio inóspito assim ele era dentro de um túnel não tinha aquecimento não tinha ar condicionado a gente precisava estar com o clima certo para conseguir expor os animais e não tem muita interferência de condições externas no nosso experimento enquanto isso a gente vai fazer outras atividades para mim uma coisa que eu gosto muito é correr então tinha uma pista perto da nossa casa a gente a correr sempre jogar frisbee jogar futebol americano enquanto isso a gente fazia mais atividades mais secundárias dentro do projeto de pesquisa maior que era sobre poluição eu e lar a gente virou muitas noites fazendo pcr porque a máquina era disputada a gente aprendeu a preparar lâminas eu finalmente aprendi porque a lâmina de pulmão parecia uma coisa que não tinha nada a ver com o pulmão porque eu estava cortando e fazendo a lâmina e aí você consegue visualizar o que você realmente vê nas suas aulas e as aulas do ciclo básico começam a fazer mais sentido quando você faz pesquisa básica isso foi o que eu mais gostei dessa primeira parte de trabalho e eu também saí no festival de dança que é o festival de talentos da faculdade de saúde pública essa aqui sou eu dançando e foi bem legal porque foi num teatro bem famoso de lá que chama john hancock e também a gente participou eu renato e o bordini nessa atividade que chama harvard school of public health spring challenge que foi a primeira edição na verdade eles copiaram essa atividade da kennedy school que a escola de business lá de harvard e a gente teve o objetivo de desenvolver propostas de saúde pública que pudessem conter os gastos e ao mesmo tempo continuar proporcionando saúde para as pessoas de massachusetts e foi muito legal porque infelizmente a gente não ganhou mas as pessoas que ganharam conseguiram apresentar a proposta deles na house of state que é um ponto turístico super famoso e coincidiu de ser o mesmo dia que a dilma estava lá então eu entrei na house of state para assistir o grupo vencedor que infelizmente não era o meu final quando tinha achado a bandeira dos estados unidos e a bandeira do brasil ao mesmo tempo para receber a presidente e enfim chegou o trabalho como o milagre tinha previsto depois que chegou o trabalho chegou muito trabalho a gente trabalhava todos os dias das oito até as dez da noite e a gente fez cirurgia em uns ratos e a gente costumava dar nomes para eles porque só os que tinham nome sobreviviam aí a cirurgia que a gente desenvolveu que a gente teve que aprender assim meio que na marra porque era um procedimento complicado e era tentativa e erro assim era a gente implantava essa vip que é vascular access port na cabeça dos ratos fazia uma canulação passava um cateter aqui pelo lado e aí introduzia ele no ventrículo esquerdo através do diafragma para injetar micro esferas num protocolo meio complexo que era a gente injetava as micro esferas pela porta de entrada que aquele negocinho que fica aqui no pescoço do rato em diferentes tempos primeiro a gente dava uma injeção de controle que era a primeira baseline e depois a gente expunha eles a poluição por cinco horas injetava outra injeção de outra cor para saber se tinha tido alguma alteração de fluxo para os órgãos aí depois que acabava o experimento que durava quatro semanas era uma semana de baseline quatro semanas de exposição depois uma semana final a gente tinha que fazer eutanásia dos ratos a gente coletava os órgãos e mandava para análise e eles mandavam para a gente quanto quantas micro esferas tinham ficado em cada tecido de cada cor e a gente sabia quais eram as alterações de fluxos ao longo do tempo e aqui eu fiz essa foto para mostrar para vocês que mesmo nos lugares quando onde tem muita tecnologia ainda falta um pouco essa era nossa centrífona aí a área de pesquisa do laboratório do john é basicamente poluição então eles testam tudo com relação à poluição é eles já fizeram alterações pulmonares com e com depois da exposição à poluição eles já fizeram alterações cardíacas de electrocardiograma de pressão com relação à exposição à poluição e o ano passado eles iniciaram um trabalho que era de síndrome metabólica a gente alimentava os ratos com uma ração verde que era rica em frutose e a coloração verde era para diferenciar da ração normal e aí a gente expunha eles à poluição e via se tinha alguma diferença entre os ratos que estavam se alimentando normalmente esses ratos que eram obesos gigantesco e essa aqui é a nossa equipe é eu e hilário a o edgar que é da colômbia ea viviane que é do brasil ela chegou lá em agosto e agora ela vai ficar lá por dois anos fazendo o doutorado dela junto com o john o john gosta muito de pessoas estrangeiras como vocês podem ver e aí também tinha equipe de engenheiros que ajudava a gente porque a gente trabalhava nesse túnel que ele coletava gases de um túnel e aí ele fazia o turno sofrer o gás coletado sofre várias reações como se ele tivesse em ambiente atmosférico então tinha uma câmara com muitas luzes ultravioletas e dentro dessa câmara os gases eram oxidados como se eles tivessem sido sendo reagindo sob a luz do sol então tem dois engenheiros lá muito legais que é o vasilhos papa apostolau que é um grego maluco e a joy que é uma americana muito gente boa e eles também ajudavam a gente com o projeto e era legal porque era interdisciplinar além de aprender um pouco de medicina um pouco de pesquisa básica se aprendia se você quisesse também conseguir aprender um pouco de engenharia de circuitos de válvulas era bem legal e aqui o john ea mulher dele eu não achei nenhuma outra foto mais séria dos dois mas já falaram para vocês da mary lu ela ajudava bastante a gente e além dele ser meu piá era legal porque ele se preocupava também bastante com o nosso bem-estar ele levava a gente para umas festas no clube alemão que era onde a mulher dele fazia coral ela cantava em alemão ea gente está todos fantasiados porque esta que era o carnaval alemão